Então, em um ônibus, aqui é João Pessoa, João Tiago, o paulista mais querido do Brasil. Tem os detalhes dessa história na tela, pra minha paraíba inteira, vê. 20 minutos, esse foi o tempo que a força tática da polícia militar precisou pra localizar um rapaz que tinha cometido um assalto a um ônibus ali nas três lagoas na BR. Ele teria entrado no ônibus, assaltou, roubou dois celulares, saltou e estava fugindo. A força tática, em 20 minutos, o localizou, identificou, encontrou os pertences das pessoas que foram roubadas e já trouxe ele aqui pra central de polícia. Os bairros passaram correndo e jogaram no chão. Aí, em seguida, depois que a guardação passou, eu fui pegar. Subtenente, conta pra gente como é que foi essa história. A gente abordou esse elemento e informou que esses dois celulares iam pro conserto. O patuleiro, ao ligar o celular, os celulares estão em pleno funcionamento. Ao ligar pra última ligação, a vítima informou a guarnição que tinha sido roubada. A gente já sabe a informação que tinha tido um assalto a um ônibus aqui. Aí, perguntei umas características, bateu com as características, pedi pra vítima, vim pra dar a gracia. Em 20 minutos, a força tática deu a resposta aí pra sociedade. Os celulares aqui, quem foi assaltado agora nesse ônibus, esse celular aqui tá sem chip. Então, a vítima que estiver assistindo na televisão pode vir aqui pra central pra buscar seu celular. O desse celular aqui, eu já mantive contato com ele. Ele tá vindo aqui pra central e esse elemento já tem passagem. Então, ele assaltou aqui, saiu a pé. A gente fez o percurso inverso e conseguimos pegar ele no bairro das indústrias. Mas eles são acostumados a fazer esse assalto. Assalto aqui na BR, solta, corre aqui por dentro das três lagoas e vai pro outro lado. Só que hoje ele deu azar. João Tiago, para a Rede Tambaú de Comunicação. Obrigado, João, pela informação. Obrigado. Eita, olha só. Esses casos de violência no ônibus, enquanto não se qualificar, não se colocar um sistema de segurança pra cobradores e motoristas, pra inibir a ação dos criminosos, isso vai continuar aumentando aqui na capital paraíba. É fácil demais. Como é fácil pra bandidagem agir contra os ônibus do transporte coletivo aqui em nossa capital paraibana? É muito fácil. Porque não há nada que garanta que dê segurança suficiente pra evitar a ação dos bandidos contra o transporte coletivo aqui na capital paraibana. E principalmente em ônibus que o motorista faz dupla função. É motorista e cobrador ao mesmo tempo. 7 horas e 13 minutos na Paraíba. Olha só.